Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa. Na verdade, gente, não é uma dica, é uma alerta sobre troca do botijão de gás. É muito importante. Inclusive, essa semana eu assisti na TV dois casos de explosão de botijão de gás. Então, é um assunto muito sério e eu resolvi gravar hoje esse alerta pra vocês. Então, já peço like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica, eu estou aqui do lado de fora da minha casa, mostrando aqui que eu tenho dois botijões de gás. Então, essa seria uma das dicas que é super importante, inclusive. Se você puder, mantenha sempre os botijões fora da sua casa, tá? A outra dica que é super importante, gente, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Essa pecinha aqui que está na minha mão, gente, isso aqui chama-se anel de vedação. Esse anelzinho, ele vem junto com o botijão de gás, toda vez que você compra o botijão de gás, vem esse anelzinho aqui. Vem, na verdade, um só. E aí, o que você faz? Você, o seu marido, alguém da família, ou até mesmo um entregador de gás, é muito importante observar essa pecinha aqui, gente, ela tem que estar, olha, intacta, tá? Olha assim como está agora. Não pode estar faltando nenhum pedacinho, não pode estar torta, deformada. Gente, tem que estar assim, olha, novinho, como está aparecendo aqui na minha mão, tá? Essa peça é muito importante, inclusive, ela sim pode causar alguma explosão aí de gás na sua casa. Então, ela tem que estar intacta. Essa que é a palavra, tá? Intacta mesmo. Ela vem aqui dentro do botijão, né? Então, qual é o procedimento aqui na minha casa? Quem troca o botijão de gás aqui é meu marido. Então, gente, quando chega aqui o botijão de gás, ele tira essa pecinha aqui, ó, daqui de dentro, para poder verificar se está realmente em ordem, se não tem nenhum amassado, se não está comida, faltando algum tipo de pedaço. Porque, gente, lá no depósito de gás, nós, né, é muita demanda, né, o pessoal não presta muita atenção nesse tipo de coisa. Então, a gente aqui tem que estar atento a isso, tá? Então, meu marido tira a pecinha, aí ele verifica se está tudo certinho, se tiver em ordem, aí ele devolve a pecinha para depois colocar lá a válvula. Se tiver com algum problema, ele usa uma outra pecinha, um outro anel que ele tem aqui de reserva. Porque a gente sempre pede, se possível, a gente pede para o entregador. Você pode estar fazendo isso também, tá? Porque é de graça, eles não vão te cobrar nada por isso. Então, tenha sempre mais de um de reserva, tá? Então, pessoal, como eu falei, super importante essa informação, essa pecinha, fiquem atentos, porque a gente sabe que explosão de gás pode acontecer em qualquer lugar, residência, indústria, seja aonde for. A gente que tem que estar redobrando aí os cuidados, não é mesmo? Outra dica também que eu gostaria de mostrar para vocês, toda vez que eu troco aqui o botijão de gás, meu marido no caso, a gente usa aqui, olha, uma esponjinha, que eu vou mostrar para vocês, olha só. Aí a gente passa aqui, ó, eu ponho um pouquinho de detergente, né? E ponho aqui, gente, ó, passo um pouquinho aqui na válvula, aqui no caso, onde eu coloquei, né, a chave aqui. E aí fica olhando, né, para ver se não tem nenhuma espuminha, nenhuma bolha. Se tiver alguma bolha, por menor que seja, gente, é porque está tendo algum tipo de vazamento, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado também, tá? Passou, dá uma olhada, se tiver tudo ok, não tiver saída nenhuma bolha, é porque está seguro. Então, importante prestarem atenção nessas dicas, para que realmente você não tenha nenhum tipo de problema. E também, se você vai viajar, vai se ausentar da sua casa, é sempre bom você manter aqui, ó, essa pecinha aqui fechada, tá? Então, gente, eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, que são muito importantes, e é também um alerta. Então, espero que vocês tenham gostado, comentem bastante, se inscrevam no canal, um beijo para todo mundo, e até a próxima dica!